Pera aí, vai agora. Pega ela, Gabi. Tá no dedinho, hein, Gabi. Tão bonitinha ela, Gabi. Come on. It's ok. It's ok. Não aperta ela não, senão você mata. Eu não vou apertar ela. Não aperta não. Pera aí, Gabi. Tão bonitinha, Gabi. Pode soltar ela pra ela voar, Gabi. Uhum. Solta a perninha dela, senão quebra a perninha, Gabi. Aí, isso aí. Ah, Gabi, foi embora. O que é a mãe dela, Gabi? Ela não tem, mano. Tem, Gabi? A mãe dela morreu porque alguém apertou ela. Ah, é? Quem apertou? Então, uma pessoa tava... Uma pessoa tava... Pegou o bravo pai e apertou. Aí, mata. Se perto, mata. Se perto, mata. Hum. Eu queria esse butterfly pra picar meu. Teu? Hum.